Tem uns abestados que passam a semana todinha no ovo, todinha no ovo, querendo se aparecer, pousando de rir. Aí quando é fim de semana, o povo que botou uma churrasqueirinha, assa uma carne feia, que os trabalhos vai começar, os trabalhos vai começar. Tu vai trabalhar de gassão, abestado, é? Ah, bicho égua. Todo mundo pode comer carne, quer dizer que só tu pode comer carne. Bicho besta.